...te reencontraram só pra fazer o Amigo Kuto 2, taca-lhe pau, Eiji. Tira a mão da minha bunda? Ah, pelo amor de Deus, né? Acabei de pegar a bunda da Spencer. Haha, tudo bom? Que franja é essa? Emily parou. Não pode passar na TV o que eu quero. Meu Deus, eu vou correr. Haha, mas tá fora da família. Eu acho melhor ficar calada mesmo pra não ser expulsa daqui. Você quer roubar a pessoa que tira foto? Esperei tanto pela data desse ano. Eu pedi a cabelera pra fazer um cabelo natural e ela fez essa palha no meu cabelo. Tô triste. E eu não tô nem um pouco feliz, tá? A minha volta é de pegar meus bebês e sair daqui. Você quer brincar na neve? Tô bem vermelha onde quente. Amigo Kuto das Liars 2 Que noite maravilhosa, que noite magnífica. Vamos bater uma salma de palmas se vocês estão felizes. Hum. Hum. Não tão felizes? Hum. Que felicidade, alguém que começar? Eu não. Ninguém gosta de começar, né? Então eu vou escolher uma e vai ser você mesma. Pode começar, você que disse não. Mulher, por quê? Só porque eu sou sapatão daqui, isso não vale não, hein, viu? E o quê? Você que tá por trás disso, vagabunda. Uhum, uhum. Eu vou passar a faca nessa fodida. Já que é pra começar, vamos começar. A pessoa que eu tirei é uma pessoa linda, amorosa, talvez. Chamou de gata, já sei que sou eu, porque eu sou a gata do rolê. Essa pessoa tem um botijão. Só que o botijão fica no rabo dela. Talvez a Spencer, mas ela disse que a pessoa era bonita. Quando você falou de beleza, eu pensei que era eu. Mas não é nem você e nem a Spencer. A pessoa que eu tirei, talvez, precisa de um pouco mais de perna. Se isso foi pra mim, eu tô ofendida, eu tô abalada e eu não gostei nada. Então por que você mentiu, Emily? Você disse que a pessoa era bonita e eu nunca pensaria a área. Olha que desgraçada. Sim, a minha amiga oculta é a própria nã, né, a tamburete. Eu pensei, compra pra ela, combine com ela. Na verdade, não, né? Eu comprei a coisa mais barata do mercado, porque eu não tô tendo muita condição. Melhor que nada. Que ranço da senhora. Nossa, meu pai, que agressão. Deus de ministério, para com isso. Eu comprei um arquinho, menina. Foi isso que eu comprei. Primeiramente, eu não gostei do presente. Primeiramente, na verdade, eu não queria nem estar aqui, né? Mas já que eu tô, eu vou pegar esse presente e vou quebrar. E eu não entendi aqueles chifres que tinham em cima. Eu não entendi. Acho que não foi uma boa escolha pra dar pra uma pessoa tão amorosa e carinhosa como eu, né? Uma caixa de bombom, talvez. Um brinco de diamante. Não sei. Mas isso, não. Não gostei. Depois de ter sido ofendida, humilhada, perseguida, abandonada pelas pessoas que dizem ser minhas amigas e ter recebido um presente super horrível que eu não gostei nada. A minha amiga oculta é uma pessoa vagabunda mesmo. Misericórdia. Deus de ministério. Tá amarrado. Vai quebrando. Misericórdia. Eu imagino, eu posso falar também? Agora é minha vez. Continuando. E essa pessoa também tem algo de doce nela? Hum, será que sou eu, hein? Ela tem o cu doce. Hum, hum. Meu Deus. Calma, Spencer. Não é a senhora, porque se existe uma pessoa fácil, essa pessoa com certeza se chama Spencer. Não conheço ninguém mais fácil. Não que eu também não tenha um fogo dentro de mim, mas a Spencer, Spencer é a mais safada. Deus de ministérios credo? Ashley, você é a cu doce. Você é a minha amiga oculta. Gostou? Mas que merda, hein? Eu odiei. Por que a Arya não falou que é alguém que come muito? Teríamos entendido. Anda logo com esse e vamos calar a boca. Meu presente. Cadê meu presente? Eu comprei pra ela algo que eu achava que seria especial. Um bolo, um refrigerante e uma bicicleta pra ela andar com o Caleb. Só isso mesmo. Chocada, porém não surpresa. Eu esperava isso dela, né? Que ela ia me dar comida. Mas não é um presente ruim. Eu gosto de comer. E eu gostei da bicicleta. Porque eu e o Caleb, a gente não tá tendo condição. A gente não tá tendo condição de comprar um carro. E... Tamo desempregado. E eu tenho uma bebê pra criar, sabe? Eu vou carregar ela na bicicleta pra levar pra creche. Eu adorei. Sério? Ah, eu tô tão feliz. Obrigada. Ah, imagina. Eu tô pensando em como definir essa pessoa tão ordinária. Porque... Nem a morte quer ela. Quanto mais... Quem dirá eu, nem meu amor. Uma hora tá morta, uma hora tá viva, uma hora é léssica, outra hora não é. Bota casaco, tira casaco. É isso que ela é. Deus de fogo e da terra. Vai quebrando toda feitiçaria e maldição. Deus de ministério. O que que eu tava pensando em comprar pra ela? Algo que definisse ela como uma boa mãe. Coisa que ela não vai ser nunca, né? Não era nem uma boa pessoa, quanto mais... Uma boa mãe. Mas eu comprei um termômetro pra ela cuidar dos filhos dela. Sabe? Uma coisa que a Arya nunca vai poder fazer. Primeiramente, vai tomar no cu. Que grossa! É, tu tava certa, viu? Era melhor... Era melhor a gente não ter vindo. O meu presente é um termômetro de febre. Primeiramente, Deus de ministério. Ah, eu queria falar que, tipo assim... Não adianta nada você vir e comprar um presente pobre. Igual esse que a Hannah me deu. Não gostei nem um pouco. Eu não ligo pro objeto, sabe? Mas isso... Isso é demais, né, mulher? Não compre isso pra ninguém. Mas eu tenho fé que eu vou proverar... E a Emily vai me dar um presente melhor outro dia. Vamos glorificar isso aqui um pouco? Porque a pessoa que eu tirei tem um fogo... Um foguinho na chana. Se for a espécie é fogão. Eu tô chocada, passada. É pra ficar mesmo. Oxe, quem essa mulher pensa que é, hein? Ela é talarica, sabe? É Rita do Square Spencer. Mulher, tu disse tudo. Porque se a Emily não fosse mulher, a Spencer já tinha pegado e catado ela. Deus de ministério, tá? É amarrado isso, viu? Metralhadora de Jeová. Meu amor, tu tá me chamando de fogueteira? É isso, é? Meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tô viva. Se tu tá morto, o problema é seu. Caiu na minha rede é peixe e eu pego. A minha migoguta é essa pomba gira. Você quis dizer Spencer? Então eu pensei no presente que toque a vida dela. Um iPhone, dinheiro, viagem... Cicatricorijé pra cicatrizar o fogo do seu rabo. Meu amor, nem se me joga na Foz do Iguaçu vai cicatrizar o fogo que tem no meu rabo. Gente, olha isso. Que horror. Deus de ministério. Vai quebrando toda a maldição. Vai amarrando essa garota. Vai tirando os problemas da vida dela. Há uma chama incandescente dentro de mim. Há um brilho que eles sentem inveja, sabe? E eles chamam isso de fogo na chama. Mas eu não acho que é isso. Tudo bem que eu pego um aqui um dia, o outro lá outro dia e é assim que funciona a minha vida. Mas eu não acho que isso seja um problema. Até porque não é um problema não, sabe? Eu gosto até bastante. Essa pessoa que eu tirei é uma pessoa amável, vamos dizer assim. É uma pessoa doce também, sabe? Companheira, legal. Sou. Mas ao mesmo tempo, a minha vontade é de pegar uma pá e dar pasada nela. Porque ela passa a mão no meu corpo e eu não gosto disso. Viu-se que a tricorijá funcionou nela. Não, é porque eu gosto de outra coisa. Ela tá em cima de mim, tá em cima da rama, tá em cima da área. Ela não para nunca. Que furacão. Meu Deus do céu, a Alison quer me matar. Spencer disse tudo. Isso é mentira dessas pessoas, viu? Alison, pelo amor de Deus. Oi? Não é não. Eu nem sei do que vocês estão falando. Nunca nem vi. Ok, vamos fingir que isso nunca acontecia mesmo tendo acontecido, né, meu amor? Alison, isso é Natal. Eu acho que a Spencer só tá querendo brincar com a gente, viu? Liga pra isso não. Eu amo você. Ela é louca. Ok, eu comprei um spinner. Por quê? Porque eu acho que isso simboliza a Emily. Uma pessoa que passa de mão em mão e fica girando, sabe? Não tem rumo, não tem caminho. É ela. A baladíssima com todas as calúnias que disseram, que disseram sobre mim. Se não tem prova, não existiu. E se tiver prova também, não existiu. Eu não vou aceitar nada, porque eu sou dessas. Até que me prova contato. Alguém gostou do presidente? Eu não. Aham. Euzinha. Alison gostou? Hum. Spencer? Aham. E você, Emily? Aham. Aham. Louca por treta. Louca por treta. Uh. Se respirar, querido, eu faço uma treta. E aah. A princesinha do ataque. Vai, bad. Vai, zon, iTunes.